Onde é esse lobisomem? Que isso, mano? Mano! É ele, cuidado, mano! Mano, que bagulho feio, velho! Como é que ele vai pegar isso aí? Ajuda! Ajuda ele, mano! Vem pra cá, né? Corre! Rapaziada, estamos de volta na lenda do lobisomem, galera. Hoje, como vocês viram no vídeo passado, o Carlos, que conhece a Mata, tá aqui e vai ajudar nós, né, mano? Bora, vamos pra cima. Mano, cuidado de onde você vai levar nós, beleza? Não, beleza, pode confiar em mim aí. Então, Rafa, você já veio aqui várias vezes comigo e nós trouxe o Felipe aqui pra ajudar nós, beleza? Felipe, cuidado, viu, mano? Cuidado mesmo. E o Senna? Mano, vamos enrolar, não. Vamos descer aqui hoje, né? Vem pra pegar esse bicho que levou um amigo nosso, foi mesmo? Mano, e só lembrando, vamos prestar muita atenção e cuidar. Então, mano, vai guiando nós, foi mesmo? Vem comigo. Rapaziada, hoje, né, eles veem em busca desse lobisomem. Que? É roupa íntima, mano. Tá, velho. Você vai ver aqui, né, descer pra baixo o cheiro ruim que vai ficar, mano. Atenção dobrada, hein? Pesada aqui, mano. Mano, hoje, né, vem pra pegar esse lobisomem. Felipe, como você tá vendo agora, mano, cuidado que aqui é a árvore. Só mata grande e ele pode subir por cima, beleza? Se ver, vamos meter fogo nele, mano. Que hoje nem vê. Mano, eu tô falando, mano. Até hoje, mas eu tiro nele e não adiantou, Felipe. Ele fica mais frio, mano. Você acredita? Fica aí. E outro, velho. Ele sabe quem acerta ele. Então, cuidado. Hoje ele vai saber quem acerta ele. O Lucas que não pôde estar vindo, né, Marcelo? Ele quase, quase foi também, né, mano? Deixa eu pegar a frente um pouco, mano. Ele quase foi também. Atirou, o Lucas não me atacou ele, mano. Foi. Mano, cada vez que a gente vai descer, né, é foda isso, mano. Atenção, hein? Cuidado, ó. Mas... Barulho, aonde? Barulho do equipe no meio do mato. Você tá escutando? Peraí, peraí. Não faz barulho. Fica quieto. Faz silêncio. Faz silêncio. Peraí, não anda. Não anda. Cês tão? Não escutei, mano. Barulho. Aí, mano. Ele tá oivando. Cuidado, velho. Tá atirando alto. Tá muito cuidado. Ele tá perto dele, velho. Ele tá perto, mas aonde, mano? Ele pode subir em cima da árvore. Como é que a gente vai ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapidão. Calma aí. Vem um comigo aqui. Vem aqui que você comia. Peraí. Vou ficar na retaguarda de você. Eu vou ficar com ele, mano. Porque senão morre. É, fica aí que eu vou... Cadê esse lobisomem? Que isso, mano? Mano. Tira, mano. É ele. Cuidado, mano. Socorro. Socorro. Tira, mano. Mano, que bagulho feio, velho. Como é que ele vai pegar isso aí? Ajuda. Ajuda ele, mano. Vem pra cá, né? Corre. Corre, viado. Vem, deixa. Rapaziada do céu. Que bicho feio, mano. Vem, mano. Vem. Vem, mano. Vem. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Mano, deixa. O que que não vai fazer? Vem, mano. Não vai ter como nem fazer nada. Vem. Vem, Rafa. Vem, Nata. Vem, Nata. Corre, corre, corre. Marcelo. Marcelo, cadê o Felipe? Como é que você saiu, mano? O Felipe ficou no meu lugar. O Felipe ficou no meu lugar, mano. Mano, e agora, doido? O Felipe. Pô, o Felipe, caralho. O que que ele foi fazer? Ele foi te ajudar? Ele foi me ajudar. Salva, salva ele. Mano, eu falei pra você tomar cuidado, louco. Mano, não deu. Foi de surpresa. Ele pulou da árvore. Eu vou ter que descer. E agora? Ele pulou da árvore, velho. Você conseguiu ver ele? Ô, uma boca grande. O corpo todo peludo. Mano, eu falei pra você tomar cuidado. O parceiro tá ali no chão, mano. Corre. Que susto, viado. Eu tô falando pra vocês, ó. Mano, cadê o lobisomem? Fica de olho agora na mata. Fica de olho aí, ó. Fica de olho. Vai, 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 vai. Mano, eu mandei te dizer... Um socorre, um socorre, um socorre. Mano, eu falei pra vocês, velho. Eu tô doendo e gasto, mano. O que 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 é isso aqui no chão, mano? Ele te arrastou? Arrastou, ele me arrastou aqui, ó. Ele ficou em cima de mim, ó. Mano, isso aqui é as marcas dele, não é? Você viu o tamanho da unha dele? Donato, olha aqui pra você ver as marcas dele, mano. Olha o tamanho do pé. Você, a unha... Hoje ele chama o Felipe e Marcelo. Mano, o que que ele vai fazer agora? Mano, a unha dele é muito grande, velho. Pra onde ele correu? Escuta, escuta, escuta. Escuta, escuta, escuta. Espera. Foi, foi um bagulho louco, sim. Mano, o bagulho tá aqui, velho. Ele tá perto. Ele tá perto ainda. Mano, ele tá em cima das árvores, velho. Mano, o Marcelo tá perto. Mano, eu falei, mano. Ele foi ajudar o Carlos, mano. Tenta acordar ele. Tá fazendo barulho até da mata. Vamos tirar ele. Mano, tá fazendo barulho até da mata. Vamos tirar ele, caramba. Vamos ajudar, vamos ajudar. Vamos rarcar. Segura aqui a lanterna. Leva. Tenta acordar ele, mano. Ei. Mano, eu falei pra você, velho. O cara vem hoje pra ajudar a nós. Já acontece isso. Mano, vocês também tudo correm. Larga o cara vir sozinho, velho. Mano, o bagulho é muito feio, velho. Mano, e agora, né? Mano, vai ter que tirar ele. Mano, vai, 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 vai. Mano, falei, velho. E agora, velho? Perder mais um. Agora, né? Tá de brincadeira. Vamos arrastar ele. Vamos tirar daqui que vai ficar perigoso. Filho. O Lovizão não tá próximo. Tá próximo, mano? Ô, Felipe. Mano, deixa eu ver se tá bem, mano. Mano, ele tá gelado, viado. Mano. Vamos levar, velho. Mano, esses barulhos de estralo, velho. Mano, ele tá nem respirando, filho. Mano, ele tá por cima da árvore, velho. Aí, ó. Mano, mano. Não adianta gritar, mano. É ele. Ele tá por cima das árvores. Caiu um gai aqui, mano. Olha aí, caiu um gai. Tá caindo um gai. Tá caindo um gai. O que o que nós vamos fazer, mano? Nem agora, viado. Mano, tenta acordar ele. Ele tá gelado, mano. Tá sem batimento cardíaco, louco. Velho, tá fazendo barulho por cima da árvore, velho. Felipe. Cara, mano. O que eu vi, o bagulho é sinistro. As árvores tá tudo balançando. Tá por cima de nós, mano. O bagulho é sinistro. Você conseguiu ver ele? Ô, a boca dele. Ô, ele tá pulando de gai em gai, mano. Os dentes dele é muito grande. O olho dele assim, ó, sai no sangue, velho. O bagulho foi muito louco. Ele pulou de cima da árvore, velho. Mano, eu falei de ser, velho. Vamos dar um jeito. Vamos, vamos. Tenta ajudar ele aqui, mano. Ei, Rafa, ajuda aqui. Ajuda aqui, Rafa, porque tá indo por cima das árvores, velho. Ei, dá cobertura pra nós, né? Galera, dá uma olhada nas árvores, mano. Ele tá por cima. Vamos, 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 vamos. Marcelo, pode ir. Vamos embora, Marcelo. Vai indo, vai indo, Marcelo. Galera, eu falei pra tomar cuidado, ó. Agora eu vou ter que ficar aqui em cima. Vem que eu vou dar uma olhada aqui pra cima. Traz ele. Vem, vem, mano. Tô falando pro cê, velho, que o bagulho é foda. Ele não tá conseguindo andar, mano? Não, não. Tá pesado. Para, para. Tá pesado. Pode parar. Parou. Parou. Mano, ele tava por cima das árvores, velho. Mano, e agora, né? Vai ter que chamar a polícia, Marcelo. Não tá bem, mano. Será que aconteceu alguma coisa de novo, velho? Tá gelado. O que que cê acha, Marcelo? Cê acha que ele tá bem? Você conseguiu ver, mano? Eu vi, filho. Ele não tá bem, né? Subiu, pulou, subiu em cima das árvores. Dá dois, né? Pulou, velho. Tá aqui atrás. Fica olhando pra trás. Não, não vai não. Só olha. Que ele tá vindo é por cima das árvores. Cada um fica no canto. Me dá uma lanterna. Felizmente, pega. Filho, pega essa grande. Vou ficar aqui, mano. Qualquer coisa, você... Felizmente, cara. Mano, e a água que ele vai fazer? A água é muito louco, mano. Não dá. Nossa, mano. Que mancada, velho. Mano... Eu tenho que parar com isso. Ele te pegou como? Ele me pegou de surpresa. Eu tava olhando pra lá. Puxou seus pés? Ele pulou em cima de mim, cara. Que mancada, velho. Mano, não dá pra ficar vindo mais assim, não, Marcelo. Vamos ter que arrumar uns negócios pra um latar, filho. Vai ter que procurar saber como é que faz se eu pegar isso aí, velho. Não dá, velho. Mano, vamos tentar ajudar o nosso parceiro aqui agora, beleza? Mano, vamos tentar ajudar o nosso parceiro aqui agora.